Cara, presta atenção nessa escalação, tá? Bento no gol, Eric na lateral direita, três zagueiros, Lucas Halter, Nico Hernandes e Matheus Felipe na lateral esquerda, Abner, Brian Garcia, Hugo Moura, Vitinho, Canóbio e Cirino. Assim, parece aquelas escalações que às vezes a gente monta pra falar, pô, como o Atlético pode ser montado da pior maneira possível. 5x0 contra The Strongest, talvez tenha sido a derrota mais dolorosa que eu já tenha assistido em live, né? Cada gol que acontecia, pô, era um sofrimento, porque eram erros repetidos, principalmente em jogada aérea e tal, mas quando tu vê a escalação um ano depois, tu começa a entender um pouco porque esse 5x0 aconteceu, né? Foi o último jogo de Fábio Carilli no comando do Atlético, foram pouquíssimos jogos, se eu não me engano, sete jogos e 21 dias de comando do Fábio Carilli no Atlético, mas assim, não era pro 5x0 ter acontecido. A gente fala tanto das conquistas e dos feitos internacionais que o Atlético, ele vem tendo nas últimas temporadas e o 5x0 é o contrário, né? O 5x0 foi um momento pra se esquecer, o 5x0 foi um momento pra realmente a gente olhar e botar como uma vergonha internacional mesmo. Cara, você tomar de 5 pra um time do nível do The Strongest é bem ruim, assim, é um sentimento bem merda. Mas a gente volta. A gente volta a jogar no mesmo estádio, a gente volta a jogar em La Paz um ano depois, por uma fase diferente da Libertadores, né? Naquele momento era uma fase de grupos, então você ainda tinha a chance de recuperar. Agora é um confronto direto contra o Bolívar e um confronto direto também contra o principal responsável da gente ter tomado aqueles 5 gols. Assim, não minimizando os erros que o Atlético teve no jogo contra o The Strongest. Foram erros sérios, mas fica muito claro. O Atlético não tomaria 5x0 do The Strongest se não estivesse num cenário de altitude, se não estivesse num contexto onde você tem um fator geográfico muito forte. Não é simplesmente um fator futebolístico. O Atlético vai jogar basicamente outro esporte quando o apito rolar ali e a bola rolar contra o Bolívar, sabe? Então, o Atlético precisa ser muito inteligente, o Atlético precisa ter muita maturidade. E tem uma frase que eu gosto de falar e que eu acredito viamentemente aqui. Só ganha em Libertadores quem disputa. Não adianta você querer disputar uma vez aqui, uma vez ali e achar que você vai ser campeão da Libertadores. E por que eu estou dizendo isso? Porque você adquire maturidade, porque você começa a sentir menos os jogos. Um Monumental de Nunes não te assusta tanto, jogar fora de casa contra o Libertar não te assusta tanto. Você está mais pronto para os desafios e o Atlético, naturalmente, vai estar mais pronto para o desafio da altitude. E quando eu falo Atlético mais pronto para o desafio da altitude, você vai pensar, putz, quem estava em campo? Bento, o Eric estava em campo, o Canobio estava em campo, jogadores que devem jogar esse jogo. A maioria do time do Atlético não estava em campo. Para para pensar, Kelvin não estava em campo, deve ser o titular da lateral direita. O Esquivel não tinha nem chegado no clube. O Kaique Rocha não tinha chegado no clube. O Zé Ivaldo, acho que já tinha ido emprestado ao Cruzeiro. Aí você tem, na frente ali, o Fernandinho não tinha voltado. O Vitor Bueno, não sei se vai jogar, mas acaba entrando no segundo tempo. Beleza, mais um. Aí o Vitor Rocha não estava regularizado para jogar ainda, então pouquíssimos jogadores estavam. Mas quando a gente fala de Atlético, a gente fala de clube. A gente não fala só de time. Então eu vejo um Atlético que provavelmente vai estar mais preparado, eu não posso cravar, mas eu acredito que sim, em relação à preparação física. O preparador físico do Atlético, o staff da preparação física do Atlético, vai estar mais preparado para o desafio da altitude. Vai entender o que aconteceu na temporada passada e tentar contornar a situação, tanto que a preparação está sendo diferente. O tempo de ida do Atlético, o tempo de permanência lá em La Paz está sendo diferente. A comissão técnica. O próprio Wesley falou, liguei para profissionais que trabalham na altitude, tentei me informar. A área médica do clube está tentando fazer vários relatórios. Então assim, o clube atlético paranaense está tentando se preparar para que o efeito da altitude seja o menos sentido possível. Eu, nesse domingo, peguei alguns jogos do Bolívar para ver, vi parte do jogo contra o Barcelona, vi parte do jogo contra o Serro Portenho, e vi o jogo contra o Palmeiras. Eu tenho um aplicativozinho aqui que dá para botar em duas vezes, então vai rapidinho. Tu vê um jogo em 45 minutos, até menos. Porque eles cortam as partes que estão paradas, né? E eu estava vendo a Bolívar e o Palmeiras. Cara, não foi um jogo que o Palmeiras merecia perder, não. Assim, acho que pode ser até um ponto de animação, antes da gente falar dos fatores que o Atlético precisa tomar cuidado. Se tem a ideia, o Palmeiras perdeu de 3 a 1 um gol muito no final, um gol logo depois do Jailson ter sido expulso, sabe? Um gol em transição, numa falha ali de passe, então assim, o Atlético tem que tomar muito cuidado com as transições. O Rony Fernandes, que é o centroavante do Bolívar, é um cara muito bom em segurar a bola e esperar o time dos caras chegar. Então assim, são alguns fatores que eu estou pensando dos jogos que eu vi. É um time que tem algumas dificuldades para entrar na área, algumas dificuldades de criação. Então, claramente, o jogador mais habilidoso dos caras é o Patito Rodrigues. Mas, vamos lembrar vocês que a gente é patrocinado pela KTO, nosso momento merchania. KTO é a melhor casa de apostas do Brasil, usando o código 3 pontos. Além de me ajudar muito, você vai poder ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Lembrando, é importante se lembrar, a gente está num momento da temporada onde os times estão definindo as brigas, onde cada um vai para a Libertadores, onde cada um vai para o Campeonato Brasileiro. Então assim, os jogos estão muito emocionantes. Os jogos estão muito emocionantes. Eu vi muitos jogos da rodada no Campeonato Brasileiro Atlético. O Cruzeiro foi um jogo muito emocionante, talvez não o melhor em questões técnicas, mas muito emocionante. O jogo do São Paulo e Bahia foi um jogo legal de se ver. O Bahia resistindo ao São Paulo, dando algumas opções ali no contra-ataque. Goiás e Grêmio foi legal de se ver. Então assim, você botando uma granina que até os jogos ficam mais divertidos ainda. É a dica que eu tenho para vocês, sabe? E usem o código 3 pontos para me ajudar. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. E vamos falar sobre esses fatos, né? O que o Atlético aprendeu na altitude em 2022 para poder usar contra o Bolívar? Cara, assim, eu vou tentar trazer mais rapidamente, mas assim, o número 5 são as chances perdidas. Se você pegar o jogo que o Atlético fez contra o The Strongest, o Atlético perdeu as chances claras. O Atlético perdeu as chances claras com o Tinho, o Atlético botou bola na trave com o Lucas Halter, o Eric chegou com condição de fazer o gol. Então assim, são situações que uma oitava de final de Libertadores, ela não te perdoa. O Atlético vai ter oportunidade contra o Bolívar. Eu estou garantindo a vocês, não vai ser um jogo onde o Atlético vai ter nenhuma chance de fazer o gol. Até nos momentos onde o Atlético tinha 15, 15 não, né? Mas 30%, 28% de posse de bola com o Paulo Turra, o time tinha oportunidades, então não vai ser diferente agora com o Wesley. A gente precisa botar a bola dentro do gol. A gente precisa botar a bola dentro do gol. O Palmeiras foi um time que perdeu muitos gols. Muitos gols. O Palmeiras chegou com facilidade, lembrando, o Palmeiras reserva. Breno Lopes perdeu o gol. O Flaco Lopes perdeu o gol. O Flaco Lopes ganhou um golaço, inclusive. Então assim, temos que fazer os gols. Ano passado, um começo muito bom do Atlético, ele não conseguiu fazer o Atlético, construir um resultado. Logo depois, o The Strongest tomou conta da situação. Então, é um ponto que eu chamo a atenção. Outro ponto, óbvio que é a bola aérea. Eu acho importante a gente ressaltar que o The Strongest era um time que tinha muito mais característica de usar essa bola aérea do que o Bolívar. O Bolívar é um time de mais jogo corrido, mas ao mesmo tempo aposta muito na chegada dos jogadores de trás para cabecear. E acho que o Kaique, um zagueiro de 1,95m, é uma arma muito poderosa para evitar que esse jogo aéreo ele seja tão potencializado pela equipe do Bolívar. Então, assim, muita gente reclamou, ah, mas o Kaique Rocha foi poupado enquanto cruzeiro. A gente vai precisar muito do Kaique contra o Bolívar. É um cara que tem uma vantagem de altura basicamente contra todos os atacantes do time. É um time um pouco mais baixo, né? Tem o Rony Fernandes, que é mais encorpado, mas é um time mais baixo. Então, assim, é um cara mais preparado que o Lucas Halter, Matheus Felipe e Nico da temporada passada. Então, acho que o Atlético, ele vai ter um cara ali para sofrer menos do que a gente sofreu. Lembrando que foram cinco gols sofridos de bola aérea. Se a gente toma um cinco azearo, cara, vai ser muito difícil reverter na Arena da Baixada. Então, a capacidade do Atlético se defender talvez seja até mais importante da capacidade do Atlético atacar lá em La Paz. Número 3. Fernandes para evitar pressão e qualificar a saída de bola e evitar transições. Falei para vocês que o Palmeiras perdeu uma bola, gerou transição, o Bolívar lá fez o gol. O Bolívar, ele tenta pressionar muito a saída de bola do adversário. O Atlético vem de um jogo onde o Cruzeiro conseguiu fazer com que a gente sofresse muito a partir da pressão deles. Eu acho que o Fernandinho é esse cara. O Fernandinho, além de um líder, é um cara muito importante para entender o jogo. O Fernandinho vai ser um cara muito importante para interpretar o jogo e não primeiro ser pressionado e ceder a transição, ceder o ataque para o time do Bolívar, mas também para fazer essa bola, quem sabe, mais longa de chegar a Vitor Roque e Canobio, fazer essa bola mais curta em alguns momentos respiro para o Atlético. Então, essa liderança técnica do Fernandinho no setor onde, naturalmente, ele vai ser muito influente ali na entrada da área, nas disputas, para receber esse primeiro passe vindo da defesa. Acho que ter essa qualidade de saída de bola é muito importante porque, por exemplo, contra o Palmeiras, o Palmeiras sofreu muito nessa saída de bola. O Palmeiras não botou os seus principais construtores, Marcos Rocha, o Zé Rafael, então acabou sofrendo muito. Então, isso ficou muito na minha cabeça. Número 2, marcação para o encaixe. O time do Carilli também era um time que, em muitos momentos, buscava marcar por encaixe. Então, o que isso gerava? Gerava grandes deslocamentos. O Atlético corria mais do que devia. E quando você corre mais do que devia na altitude, é natural que você sofra bastante, sabe? É bem natural. Então, a marcação por zona vai ser muito importante. Óbvio que os jogadores vão acompanhar até certo ponto, mas, por exemplo, se um atacante for para o meio campo, o Kaique Rocha não vai ter que acompanhar até o meio campo. Vai ficar usando a zona como referência, sabe? E o número 1, começo muito intenso depois da queda física. O Atlético teve 25 minutos, 30 minutos ótimos na altitude. Mas depois caiu. Por quê? Porque eu não soube ser inteligente. Eu soube interpretar o jogo. Acho que se sentiu muito confiante por estar chegando ao gol do The Strongest e, a partir disso, começou a se lançar para frente sem muito critério. E eu acho que isso foi um dos pontos fundamentais, assim, para o Atlético acabar se embolando. Para o Atlético acabar se auto-sabotando. Então, assim, é saber dosar. A gente teve um início intenso? Beleza. Mas lembra que a gente vai ter que suportar 90 minutos. As cinco substituições vão dar um respiro, mas a gente vai ter que suportar os 50 minutos. Então, não adianta a gente ir com tudo, ir para cima, ir descontrolado e não conseguir fazer o básico que é suportar o jogo. O minuto 1 tem a mesma importância do minuto 90. Da mesma maneira que a gente não tem que tomar gol no minuto 1, a gente não tem que tomar gol no minuto 90, é a interpretação do jogo, a maneira como o Atlético lida com o jogo vai ser fundamental para isso. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós.